Seja bem-vindo a este vídeo. Hoje eu trago essa oração incluindo Salmo 91, Salmo 23, Salmo 21, Salmo 18 e Salmo 5, para você ouvir dormindo. Que vai te trazer proteção e afastar todo mal, toda inveja, toda energia negativa e tristeza da sua vida. Abrindo as portas para a felicidade, para a tranquilidade e para a prosperidade. Se você gostar não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, pois assim você diz ao Youtube que esse tipo de conteúdo é importante para você. Inscreva-se no canal se você for novo por aqui para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Compartilhe esse vídeo e deixe o seu pedido de oração aqui embaixo nos comentários. Linda mensagem de Deus para você! Deus mandou te dizer. Meus queridos filhos e filhas. Eu sou o seu Pai Celestial, o Criador do Universo e o Guardião de suas almas. Estou aqui para abençoar a noite de cada um de vocês e trazer-lhes paz, amor e sabedoria divina. Nesta noite, enquanto vocês descansam seus corpos e mentes cansados, quero lembrá-los de que eu estou com vocês. Eu sou o farol que ilumina o caminho em meio à escuridão, a voz suave que conforta seus corações quando tudo parece difícil demais. Eu sei que muitos de vocês estão enfrentando desafios nesta vida terrena, mas quero que saibam que estou aqui para ajudá-los a superá-los. Não importa o tamanho dos seus problemas, ou o quanto parecem impossíveis de resolver, eu sou o Deus de todas as coisas e nada é impossível para mim. Tudo o que vocês precisam fazer é confiar em mim e me permitir trabalhar em suas vidas. Eu quero que vocês saibam que vocês são amados além da medida. Meu amor por vocês é incondicional e eterno, e nada pode separá-los de mim. Eu sei que muitas vezes vocês se sentem sozinhos ou desamparados, mas eu nunca os deixarei sozinhos. Eu sou o seu companheiro fiel, o seu protetor e o seu guia em todas as circunstâncias. Esta noite, eu convido cada um de vocês a entregarem suas preocupações e ansiedades a mim. Deixem-me tomar conta de tudo o que está pesando em seus corações e mentes, e permitam-me trazer-lhes paz e serenidade. Se vocês se sentirem cansados, permitam-me renovar suas forças. Se estiverem tristes, deixem-me trazer-lhes alegria. Se estiverem perdidos, deixem-me guiar o seu caminho. Eu oro para que vocês tenham uma noite de descanso profundo e restaurador, e que acordem renovados e revigorados pela minha graça. Que esta noite seja uma oportunidade para vocês se aproximarem de mim e sentir a minha presença amorosa. Eu estarei sempre aqui, esperando por vocês, prontos para abençoar suas vidas com o meu amor e minha sabedoria. Que a minha paz esteja com vocês esta noite e sempre. Agora eu te convido a relaxar e a orar com toda a fé. Então deite de forma bem confortável na sua cama, buscando uma posição que te permita dormir muito bem essa noite. Relaxe e deixe de lado, todas as distrações, feche seus olhos e abra o seu coração para essa oração a seguir com a certeza que Deus tem o melhor reservado para você. Vamos orar juntos essa poderosa oração. Querido Deus, nesta noite, eu me ajoelho em humildade diante de ti para orar por aqueles que estão doentes e precisando de cura. Senhor, tu és o Deus Todo-Poderoso, o Médico dos Médicos e o nosso Salvador. Hoje, eu peço que tu toques o coração de cada pessoa que está enfrentando problemas de saúde e que cura todas as suas enfermidades. Eu peço também que, durante o sono, tu enviés os teus anjos para proteger e guardar aqueles que estão doentes. Senhor, eu creio que tu tens um plano perfeito para cada vida e que tudo acontece segundo a tua vontade. Ajuda-nos a confiar em ti e a buscar a tua presença em todos os momentos. Senhor, eu te peço que nos conceda um sono tranquilo e restaurador, para que possamos despertar renovados e fortalecidos para enfrentar um novo dia. Que a tua paz, que excede todo o entendimento, esteja presente em nossos corações e que possamos sentir o teu amor e cuidado, mesmo nas situações mais difíceis. E agora, eu gostaria de citar alguns versículos bíblicos que falam ao coração daqueles que estão doentes. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Ele cura os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Salmos 147, versículo 3. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Salmos 34, versículo 18. Por que sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29, versículo 11. Que estas palavras da tua palavra, Senhor, encham nossos corações de esperança e conforto. Obrigado, Deus, por nos amar e cuidar de nós. Em nome de Jesus, eu ouro. Amém. Salmos 10. Por que estás ao longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Os ímpios na sua arrogância perseguem furiosamente o pobre, sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Por que o ímpio glória-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento, e renuncia ao Senhor? Pela altivez do seu rosto o ímpio não busca a Deus, todas as suas cogitações são que não há Deus. Os seus caminhos atormentam sempre, os teus juízos estão longe da vista dele, em grande altura, e despreza aos seus inimigos. Diz em seu coração, não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcia, debaixo da sua língua malícia e maldade. Põe-se de emboscada nas aldeias, nos lugares ocultos mata o inocente, os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Armas seladas no esconderijo, como o leão no seu covil, armas seladas para roubar o pobre, roubo-o, prendendo-o na sua rede. Encolhe-se, abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração, Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto, e nunca isto verá. Levanta-te, Senhor! Ó Deus, levanta a tua mão, não te esqueças dos humildes. Por que blasfema o ímpio de Deus? Dizendo no seu coração, tu não o esquadrinharás? Tu o viste, porque atentas para o trabalho e enfado, para o retribuir com tuas mãos, a ti o pobre se encomenda, tu és o auxílio do órfão. Quebra o braço do ímpio e malvado, busca a sua impiedade, até que nenhuma encontres. O Senhor é rei eterno, da sua terra perecerão os gentios. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás os seus corações, os teus ouvidos estarão abertos para eles. Para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar da violência. Salmos 2 Por que se amutinam os gentios, e os povos imaginam coisas vais? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 18 Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Tristezas de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor, e clamei ao meu Deus, desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia, carvões se acenderam dele. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, ao sopro das tuas narinas. Enviou desde o alto, e me tomou, tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Por que guardei os caminhos do Senhor, e não me apartei inteamente do meu Deus? Por que todos os seus juízos estavam diante de mim, e não rejeitei os seus estatutos? Também fui sincero perante ele, e me guardei da minha iniquidade. Assim que retribuiu-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Por que tu livrarás o povo aflito, e abaterás os olhos altivos? Por que tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas? Por que contigo entrei pelo meio de uma tropa, com o meu Deus saltei uma muralha? O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Por que quem é Deus senão o Senhor? E quem é Rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me singe de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas, e põe-me nas minhas alturas. Ensina as minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos debaixo de mim, de maneira que os meus artelhos não vacilaram. Persegui os meus inimigos, e os alcancei, não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar, caíram debaixo dos meus pés. Pois me singiste de força para peleja, fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos para que eu pudesse destruir os que me odeiam. Clamaram, mas não houve quem os livrasse, até ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então os esmucei como pó diante do vento, deitei-os fora como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo, e me fizeste cabeça dos gentios, um povo que não conheci me servirá. Em ouvindo a minha voz, me obedecerão, os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos descairão, e terão medo nos seus esconderijos. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinde inteiramente, e sujeita os povos debaixo de mim. O que me livra de meus inimigos, sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim, tu me livras do homem violento. Assim que, ó Senhor, te louvarei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. Pois engrandece a salvação do seu rei, e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi, e com a sua semente para sempre. Salmos 22 Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia, e tu não me ouves, de noite, e não tenho sossego. Porém, tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em te confiaram nossos pais, confiaram, e tu os livraste. A te clamaram e escaparam, em te confiaram, e não foram confundidos. Mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo. Confiou no Senhor, que o livre, livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me te haste do ventre, fizeste-me confiar, estando aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te alondes de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram, o meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles veem e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes, e lançam sorte sobre a minha roupa. Mas tu, Senhor, não te alonges de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada, e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouviste-me, das pontas dos bois selvagens. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós, que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós, semente de Jacó, glorificai-o, e temei-o todos vós, semente de Israel. Por que não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto, antes, quando ele clamou, o ouviu? O meu louvor será de ti na grande congregação, pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam, o vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão, e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, e nenhum poderá reter viva a sua alma. Uma semente o servirá, será declarada ao Senhor a cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Salmo 26 Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade, tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha os meus rins e o meu coração. Por que a tua benignidade está diante dos meus olhos, e tenho andado na tua verdade? Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Tenho odiado a congregação de malfeitores, nem me ajunto com os ímpios. Lavo as minhas mãos da inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Para publicar com voz de louvor, e contar todas as tuas maravilhas. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Não apanhes a minha alma com os pecadores, nem a minha vida com os homens sanguinolentos. Em cujas mãos há malefício, e cuja mão direita está cheia de subornos. Mas eu ando na minha sinceridade, livra-me e tem piedade de mim. O meu pé está posto em caminho plano, nas congregações louvarei ao Senhor. Salmos 52 Por que te glórias na malícia, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. A tua língua intenta o mal, como uma navalha amolada, traçando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem, e a mentira mais do que o falar a retidão. Selá Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre, arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação, e desarragar-te-á da terra dos viventes. Selá Salmos 68 Levante-se Deus, e sejam dissipados os seus inimigos, fugirão de diante deles que o odeiam. Como se impele a fumaça, assim tu os empeles, assim como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. Mas alegrem-se os justos, e se reguzijem na presença de Deus, e folguem de alegria. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que vai montado sobre os céus, pois o seu nome é Senhor, e exultai diante dele. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus, no seu lugar santo. Deus faz que o solitário vive em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Ó Deus, quando saías diante do teu povo, quando caminhavas pelo deserto, Selá, a terra abalava-se, e os céus destilavam perante a face de Deus, até o próprio Sinai foi comovido na presença de Deus, do Deus de Israel. Tu, ó Deus, mandaste a chuva em abundância, confortaste a tua herança, quando estava cansada. Nela habitava o teu rebanho, tu, ó Deus, fizeste provisão da tua bondade para o pobre. O Senhor deu a palavra, grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Reis de exércitos fugiram à pressa, e aquela que ficava em casa repartia os despojos. Ainda que vos tenhais deitado entre redis, contudo sereis como as asas de uma pomba, cobertas de prata, e as suas penas, de ouro amarelo. Quando o Onipotente ali espalhou os reis, foi como a neve em Salmão. O monte de Deus é como o monte de Bazã, um monte elevado como o monte de Bazã. Por que saltais, ó montes elevados? Este é o monte que Deus desejou para a sua habitação, e o Senhor habitará nele eternamente. Os carros de Deus são vinte milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como ensinai, no lugar santo. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens, e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos carrega de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. Selá! O nosso Deus é o Deus da salvação, e a Deus, o Senhor, pertencem os livramentos da morte. Mas Deus ferirá gravemente a cabeça de seus inimigos e o crânio cabeludo do que anda em suas culpas. Disse o Senhor, eu os farei voltar de Bazã, farei voltar o meu povo das profundezas do mar. Para que o teu pé mergulhe no sangue de teus inimigos, e no mesmo a língua dos teus cães. Ó Deus, eles têm visto os teus caminhos, os caminhos do meu Deus, meu rei, no santuário. Os cantores iam adiante, os tocadores de instrumentos atrás, entre eles as donzelas tocando adufes. Celebrai a Deus nas congregações, ao Senhor, desde a fonte de Israel. Ali está o pequeno Benjamim, que domina sobre eles, os príncipes de Judá com o seu ajuntamento, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naftali. O teu Deus ordenou a tua força, fortalece, ó Deus, o que já fizeste para nós. Por amor do teu templo em Jerusalém, os reis te trarão presentes. Repreende asperamente as feras dos canaviais, a multidão dos touros, com os novilhos dos povos, até que cada um se submeta com peças de prata, discípulos povos que desejam a guerra. Príncipes virão do Egito, a Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. Reinos da terra, cantai a Deus, cantai louvores ao Senhor. Celá. Aquele que vai montado sobre os céus dos céus, que existiam desde a antiguidade, eis que envia a sua voz, dá um brado veemente. Atribuí a Deus fortaleza, a sua excelência está sobre Israel e a sua fortaleza nas mais altas nuvens. Ó Deus, tu és tremendo desde os teus santuários, o Deus de. Salmos 31 Em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me de pressa, se a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Por que tu és a minha rocha e a minha fortaleza, assim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. Odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas, eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e rebuzijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias. E não me entregaste nas mãos do inimigo, puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros, a minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Fui opróbrio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos, os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como um morto, sou como um vaso quebrado. Pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor, enquanto juntamente consultavam contra mim, e tentaram tirar-me a vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, Tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas Tuas mãos, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, salva-me por tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios, e amudeçam na sepultura. Emudeçam os lábios mentirosos que falam coisas mais com soberba e desprezo contra o justo. Ó! Quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, a qual operaste para aqueles que te confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás, no secreto da tua presença, dos desaforos dos homens, encobrilosas em um pavilhão, da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa, estou cortado de diante dos teus olhos, não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a te clamei. Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Salmos 45 O meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens, a graça se derramou em teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Cinja a tua espada a coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade. E neste teu esplendor cavalga prosperamente, por causa da verdade, da mansidão e da justiça, e a tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo, o cetro do teu reino é um cetro de cuidade. Tu amas a justiça e odeias a impiedade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Todas as tuas vestes cheiram a mirra e aloés e cássia, desde os palácios de marfim de onde te alegram. As filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres mulheres, a tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de ofir. Ouve, filha, e olha, e inclina os teus ouvidos, esquece-te do teu povo e da casa do teu pai. Então o rei se afeiçoará da tua formosura, pois ele é teu senhor, adora-o. E a filha de tiro estará ali com presentes, os ricos do povo suplicarão o teu favor. A filha do rei é toda ilustre lá dentro, o seu vestido é entretecido de ouro. Levá-la-o ao rei com vestidos bordados, as virgens que a acompanham a trarão a ti. Com alegria e regozijo as trarão, elas entrarão no palácio do rei. Em lugar de teus pais estarão teus filhos, deles farás príncipe sobre toda a terra. Farei lembrar do teu nome de geração em geração, por isso os povos te louvarão eternamente. Salmo 5 Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, rei meu e Deus meu, pois a te orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã apresentarei a ti a minha oração, e vigiarei. Por que tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal? Os loucos não pararão a tua vista, odeias a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que falam a mentira, o Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos, endireita diante de mim o teu caminho. Por que não há retidão na boca deles, as suas entranhas são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeiam com a sua língua. Declare os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos, lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Porém alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Por que ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa? Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás, a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Por que tu, ó Senhor, és o meu refúgio? No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Por que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos? Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por que tu estás comigo? A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos 28 A te clamarei, ó Senhor, rocha minha, não é mudeças para comigo, não aconteça, caoando-te tu para comigo, que eu fique semelhante aos que descem ao abismo. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a te clamar, quando levantar as minhas mãos para o teu santo oráculo. Não me arrastes com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas tem mal nos seus corações. Dá-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços, dá-lhes conforme a obra das suas mãos, torna-lhes a sua recompensa. Porquanto não atentam às obras do Senhor, nem à obra das suas mãos, pois que ele os derrubará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração, e fui socorrido, assim o meu coração salta de prazer, e com o meu canto louvarei. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Salvo o teu povo, e abençoa a tua herança, e apacenta-os e exalta-os para sempre. Salmos 31 Em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, se a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Por que tu és a minha rocha e a minha fortaleza? Assim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. Odeio aqueles que se entregam a vaidades indanosas, eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e rebuzijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias. E não me entregaste nas mãos do inimigo, puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros, a minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Fui opróbrio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos, os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como morto, sou como um vaso quebrado. Pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor, enquanto juntamente consultavam contra mim, e tentaram tirar minha vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, Tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas Tuas mãos, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, salva-me por tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios, e amudeçam na sepultura. Emudeçam os lábios mentirosos que falam coisas mais com soberba e desprezo contra o justo. Ó! Quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, a qual operaste para aqueles que te confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás, no secreto da tua presença, dos desaforos dos homens, encobri louças em um pavilhão, da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa, estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a te clamei. Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Salmos 45 As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo, o cetro do teu reino é um cetro de cuidade. Tu amas a justiça e odeias a impiedade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com um óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Todas as tuas vestes cheiram a mirra e aloés e cássia, desde os palácios de marfim de onde te alegram. As filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres mulheres, à tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de ofir. Ouve, filha, e olha, inclina os teus ouvidos, esquece-te do teu povo e da casa do teu pai. Então o rei se afeiçoará da tua formosura, pois ele é teu senhor, adora-o. E a filha de tiro estará ali com presentes, os ricos do povo suplicarão o teu favor. A filha do rei é toda ilustre lá dentro, o seu vestido é entretecido de ouro. Levá-la-o ao rei com vestidos bordados, as virgens que a acompanham atrarão a ti. Com alegria e regozijo as trarão, elas entrarão no palácio do rei. Em lugar de teus pais estarão teus filhos, deles farás príncipes sobre toda a terra. Farei lembrado teu nome de geração em geração, por isso os povos te louvarão eternamente. Salmo 90 Senhor, tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição, e dizes, tornai-vos, filhos dos homens. Porque mil anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de água, são como um sono, de manhã são como a erva que cresce. De madrugada floresce e cresce, a tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseiro e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da tua ira? Segundo és tremendo, assim é o teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor, até quando? Aplaca-te para com os teus servos. Farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos, e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste, e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos, e a tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos.